O deputado Marcel Van Hatter, que hoje traz uma importante visita a este parlamento, que é o nosso Rob Rose, que é o membro do Parlamento Europeu, representante dos Países Baixos. Ele é da Holanda, representa lá os Países Baixos. Quero parabenizá-lo e dizer que a nossa relação entre Brasil e os Países Baixos hoje é muito importante, muito intensa, e nós queremos dar boas-vindas em nome da mesa diretora aqui da Câmara Federal. Nós queremos dar boas-vindas à Vossa Excelência e a todo o seu povo, toda a sua representação. E, principalmente, por estar acompanhado de um deputado tão importante nessa casa, que é o nosso querido deputado Marcel Van Hatter, que representa nessa casa o Estado do Rio Grande do Sul. God bless you. Eu quero agradecer também ao Rob Rose. Welcome, diria eu, inclusive, out of welcome in Brasília, no holandês, que é a língua do meu pai, inclusive, que nasceu, na Holanda, veio para o Brasil junto com seus pais. É uma alegria poder representar a Holanda aqui no Parlamento como presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Holanda, um país que não só tem relações muito grandes com o Brasil, culturais, históricas, econômicas, como agora, nesse momento de dor do Rio Grande do Sul, tem nos auxiliado com a sua enorme expertise, deputados Bongás e Nogueira, que estão aqui também, no nosso Estado, em tratamento com a questão das enchentes que aconteceram no passado, com diques. É um país que vive há séculos uma verdadeira batalha contra as águas que podem invadi-lo e sempre ganha, pelo menos desde os anos 50, quando uma grande enchente acabou atingindo o país todo. E esse aprendizado para os holandeses foi muito dramático, mas, em virtude justamente daquele evento, hoje não se fala mais em enchente, porque lá está tudo muito bem controlado, senhor presidente. Então, agradeço as suas palavras. A presença do deputado Rob Rose no Brasil se dá também, porque no início da semana, aliás, no fim de semana, ele esteve em Balneário Camboriú, no CPEC. Passou a semana aqui, esteve com o nosso presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que o recebeu muito bem. Também com esse presidente Bolsonaro, mas com uma série de outros parlamentares, representantes, enfim, de uma série de setores. Eu quero agradecer mesmo. Danke, Rob Rose, por estar conosco aqui no parlamento na manhã de hoje. Em seguida, ele já volta para a Holanda, mas fez questão de passar aqui no plenário para conhecê-lo, conhecer os colegas. Ele, inclusive, disse que nunca tinha estado no plenário aqui, mesmo tendo, ao longo da semana passada, em vários gabinetes e ficou muito feliz com a oportunidade de fazê-lo nesta manhã. Muito obrigado, senhor presidente, ao povo holandês todo. Leve o nosso carinho e consideração e muito obrigado por, nesse momento de tanto dor e sacrifício do Rio Grande do Sul, a Holanda também estar ao nosso lado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de Rob Rose estar conosco aqui. Uma boa viagem e volte o mais breve possível ao Brasil para desfrutar desse país maravilhoso. Forte abraço. Deus abençoe o senhor.